Ah! Ah, tá. Deve ser mais menina aqui. Ai, é o forte do... Ai, Toruqueus. Quer que eu coloque o atravessado aqui, senhor? Não, não. Descruza o braço aqui, por favor. Isso, maravilha. Vamos fazer o seguinte, tem mais alguém? Não. Se apresenta aí de um em um só pra eu ver quem são as raridades aqui. Pode começar o da senhorita aqui, ó. Não tá ouvindo, será? Tá me ouvindo aí? Isso. Tá, próxima. A Luna Maia Pink se apresentando, senhor. Ai, é o que? Pinkies? Maia Pink. Maia Pink, tá. Entendi. É a outra aí? Pode ir. Sequência. Yasmin? Eu não sei quem é a senhora. Ah, Manu. Pode falar. A Luna Mariana Lima se apresentando, senhor. Mariana, correto. Ah. A Luna, a Mônica Pink se apresentando. Mônica? Isso. Pinkies? Pinto. Pinto? Entendi. Sim. Bate continência aí, por favor, cidadão. Nem sei se é continência, não me diz, mano. Isso. Qual é o teu... Tu quer rear? A Luna Lisepe na costa mata rolando. Entendi. Relaxa. Não fala, né? Ô, você não perguntou pra me falar, boy? Como é que é? Eu não escutei você falando. Ah, tá. Maravilha. Senhor, pra você, viu? Ah, não. Sim, senhor. Comando. Isso. Perfeito. Pode se apresentar aí. Aluna Alexander. Alexander. Aluna JT, salute, senhor. Salute. Boa noite, senhor. Aluna Scott, salute. Salute. Gordinho. Só gordinho, né? Uhum. Quer pra você entrar alguma GTM no QP? Aluno Lorenzo Mirenz, senhor. Correto. Positivo, consigo. Iniciando perseguição S1000. Qual dos senhores aí são melhor no P1? ADMW, final de placa, nono, nono. Eu, senhor. Eu caí no buraco. Eu capoto sozinho. Quero os melhores no P1. Eu, senhor. Quem mais? Eu capoto na reta. Tá, a próxima gracinha já não vai participar do recrutamento. Tô perguntando os melhores. Por que que vocês tão falando capoto lá? Onde capoto aqui? Maravilha. Quem são os melhores? Novamente. Eu, senhor. Alguém mais? Eu, eu. Podem assumir o P1. Divide aí. São sete. Vai três, quatro. Quatro, três. Entra nos ônibus e acompanha o comboio aí. Que é sério? Obrigado, senhor. Que é sério. Tá muito engraçadinho. Tá muito engraçadinho, tropa. Até as asas dos moleques eu vou ter que cortar. Cês tão vendo? Ei, ei. Quem é? Quem é? Quem é? Bom dia. Tiago Lodo, senhor. Por que que o senhor tá chegando atrasado? Nossa. Tive um problemão. Teve uma ocasião de agressão lá, sabe? Eu tive que ligar pra polícia daí e acabei me atrasando. Lá, aonde? Ali perto da praça, pô. Tava o pessoal se batendo. Eu tentei a pra ajudar, tá ligado? Pô, não. Oi, é... Senhor. Pô, não. Sim, senhor. Isso. Minuto só, dá. Escuta o atraso, tá? Oi, chefe. Ah, não entra nem. Ah, que esse velho dá um problema, ok? E uma da Fox tava conosco, ela tomou um chazinho, mas daí ela tá sem entrar na rádio, no túnel. Tá. Tá. As senhoras vão aguardar ela chegar ou vão deixar o carro aí pra ela? Ah, ela já tá aqui, pô. Eu já agordei ela voltar. Ah, então. Sem problema. Só... Só que esse velho dá um problema ali que trancou por dentro daí, a culpa já não, sabe? Hum, entendi. Tá. Trancando, então. Vamos. É, tem vaga ali, tem vaga ali. Nem seis pode ir dois na GTM, eu acho que não, mas... Deixa eles. Não, mano, não é que eu saí, é que eu vou fazer só um RP diferente, tá ligado? Pezinho de coxa, humilde. Até os moleques tão todos cheios de gracinha, menor. Ai, tá bagunçado, hein, rapaziada. Aí é foda, hein, mano. Aí é foda. Não, ele desmaiou, não, ele tá lá embaixo, desmaiado. Poxa, cadê? Ai, caramba. Agora, por que Deus? A gente não pode atrasar aqui. Algum dos senhores quer ficar aí pra pensar... Faz o seguinte, faz o seguinte. Leva eles pra lá. Tá, senhores. Não esqueça mais pro cara aqui. Tá, é sério, então. Nossa, só pra ficar, só pra ficar vihão, mano. Só pra ficar vihão. Mano, como assim, cara? Acompanho o comboio, eu tenho que fazer a frente do bagulho, né, mano? Eu na frente deixar as duas E-Terra atrás. Como vai ser o recrutamento deles? Eu não sei. Não sei também se eu vou participar. Enfim, tá ligado? Mas eu vou passar a visão pra eles, mano. Se houver algum de gracinha, se houver alguma palhaçada... Eu vou cortar na hora, mano. Porque aqui é pra ser levado tudo a sério. E eles tão brincando, tá ligado? Tá ligado? E se você tá em serviço, tô sim, eu acho. Na verdade, eu não tô. Porque eu não tô vendo os blip no... Não tô vendo os blip no mapa. Eu acho que eu acredito que eu não tô. Um K do Tenente de começo e de início pega, vocês viram? Nossa, olha a distância do primeiro pro segundo ônibus. Ah, fica esperto não. Já ia abordar, tá ligado? Passar buzinando pro meu comboio, filho? Que bagunça é essa, tio? Segundo Tenente Coronel... Tenente Coronel, não, não. Segundo Tenente Bigas aqui na disposição. Vocês viram que já quebrou pra esquerda, tá ligado? Eu já ia, mano, eu já ia dar voz. Já ia render os caras ali. Deixa ele sacar e ver se não tomava logo de fuzil. Ah, olha ainda. Preciso entrar em contato com o oficial Leonardo Dafter. Por gentileza. Algum policial de boa alma consegue me socorrer aqui no meio do nada? Não, ele quebrou. É, policial agora virou... Já chama ele pra conversar. Quem? Dos moleque nosso aqui? Chamar pra conversar? Colômbia guarda vocês na pedreira. Ai, calheu, cara. Colômbia guarda vocês na pedreira. 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 Tá bonitinho tá o combo aí Tá bonitinho de se ver Tá bonitinho Só essa VTR que entrou no meio ali agora Entra na rádio Querendo dar um baco nos cria é Opa Vai pra Paleto com eles Pede pra ir direto pra Paleto Paleto já Qual local de Paleto Na DP Pode ir direto pra Paleto Tá, que é sério Ah, então aquele ali é o carro do comando Se pá, né Ih, rapaz, achei que já ia tomar taxadinha PK tá se achando, sabe de nada Ih, qual foi? Qual foi, qual foi? Recrutamento do bigode Do tenente bigode, tá? Eu não preciso dizer que eu sou o segundo tenente Será que eu preciso? Eu posso falar só que tenente bigode Ou o segundo tenente Acho que vocês acham que fica mais bonitinho O segundo tenente, né Segundo tenente se apresentando Segundo tenente bigode se apresentando Que é sério Só pede pra eles irem pra DP Vai demorar Tá, é isso Eu vou acompanhando, mano Só pro comboio ficar, tá ligado Chave de cadeia Se passar alguém fazendo gracinha Buzinando Mano, vocês vão ver, parça Vou agir como oficial, tá ligado? Deixa alguém vir Zaralhar Buzinar Nossa senhora Boa noite, ó Mano, salve aí, cara Salve, tá aí o som Esse bicho de novo Enchendo o saco, mano Céu de justiça É meu ovo Quem é aquela menina De cabelo vermelho? É da Rosa É da Rosa A Chisuke A Mano E a Aninha Maravilha Acabaram de assaltar meu carro Era um Subaru BRZ E o cara que assaltou Tava no R34 Um monte de chamada, mano Tô comprando comida já já Família Tô sem nada, mano Brigode de Todd Brinks É sério, é isso? Como funciona o recrutamento BK Cara, cara Eu não sei, mano Como funciona o certo não Tá ligado? Só tô acompanhando os moleques lá E eles vão fazer tudo Daí eu vou ver se eu consigo Fazer uns desenrolos Tá ligado? Se eu consigo desenrolar a mochila Pegar PT Pegar o resto das paradas Entendeu? Mas primeiro eu tenho que acertar Tudo de todo mundo primeiro O RP Acho que vai começar só Depois que eu terminar isso Aí a gente vai, sei lá Patrulhar Se tiver alguma ação de sequestro Algum bagulho A gente vai, sei lá Tentar ir lá pra Né? Fazer as paradas Vai ser maneiro, velho Quando tiver um ban Cara, eu tô empolgado Eu treco pra esse tipo de RP Aqui no papo Que eu nunca fiz É algo novo pra mim Então acho que vai ser Baneiro Mas é muito lento, velho Ah, meu marido A galera só vai adorar a sequência? Ah, eu acho que tipo Nada a ver, tá ligado? Eu acho que ele não vai Principalmente se ele criar outro personagem Então tipo Nada com nada, tá ligado? É, biscoito a bolacha Chate Começou a bagunçar, hein? Começou a bagunça, hein? Tava tudo tranquilo Mano, o ônibus demora muito, cara 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 Que eu posso botar no meu currículo Que eu virei policial, né? Por que que só vinharam os dois ônibus? Pode colocar aí mesmo, coloca de ré Coloca isso Igual o do Tiki Desce todo mundo aí Alinhem vocês aí Pode colocar a mão pra trás São cinco, seis, sete, oito Dois, quatro Faz duas filas aqui, faz uma do lado aqui Vai mais uma pra fila das meninas aqui O senhor Acho que fica o melhor padrão recrutamento Dois filas de cinco Como seria? Dois filas de cinco, alinhado Não vai ter no caso, né? Só tem nove, eu acho Nove? Então Tem dez mesmo Na verdade tem nove Vai um pro lado aqui, rapaziada Pode ir Ainda é melhor fazer, sei lá, de três Ou não? Mas aí daria quantas? Tem quatro, sete e nove É, faz uma de cinco E uma de quatro Então vem mais uma aqui Pra fila das meninas Cês não tão ouvindo não, rapaziada? Tô, tô não Eu te vendo Ah, então Vai mais um lá pra fila das meninas E um aí atrás dessa fila Alguém tá com fome aí, senhoras? Eu tô começando a ficar aqui também Eu tô com sede também Tá, vou lá comprar Sede e fome? Então pega aí que tá na... Ficando mais alguém Vou distribuindo as garrafinhas por aqui, tá? Obrigado, você tem serviço? Eu acho que não Eu não tô conseguindo pegar aqui, não Eu tô suave, pega aí o... Ah, tá, deu, deu Ah, tá Como rápido, senão vai... Ah, pega aqui Fiz a bolsa Tá mochilando? Agradece, ó Pegue Acho que tem que sair de perto Ah Boa, bando do set É primeiro que vem serviço, dá nessa DP aqui também? Ah, é que dá, achei Aí Aí Aqui? Uhum Eu tenho que escrever uma coisa aqui na ficha? Tá Sim Porra, select a nível toda Pronto E aí? Aham, deu certo Fechou? Dá pra pegar mais do arsenal aqui? Que eu só consegui pegar o fusil? Ah, então arsenal só lá na DP ou no presídio Beleza? Deixa eu só enxergar a ficha Depois você passa aqui no presídio pertinho Tá É, precisa de comida? Acho que lá no galinheiro dá pra pegar lá Uhum Não, só Tô de boa agora que o soldado ali me deu um alimento Uma comida não Porque daí fica sem Deixa eu Ó, escutou uma coisa aqui que eu vou falar pra vocês Isso aqui não é brincadeira Se tiver alguém de brincadeirinha, de zoeirinha aqui Já pode pegar a fila e sair andando Certo? Parada aqui é pra ser levada 100% 100% aqui no correto, mano A sério O bagulho eu quero ver levado a sério Não quero ver palhaçadinha, brincadeirinha, não Eu já vi uns ali fazendo brincadeirinha Já cortei Na DP E eu não quero ver nenhum de vocês fazendo brincadeirinha, não Eu vou fazer o bagulho pelo certo e sem palhaçada QSL? QSL Demora, então QSL Cortar a asinha de todo mundo pra ver se tá ligado? Afasta aqui a primeira aqui Só pra mim Pegar aqui a Se afasta Pra eu pegar a garrafa d'água Pode voltar Oi, tu conseguiu pegar? Consegui Quem foi que falou? Eu Ah, tá Ah, é porque tem que tá Tem que tá longe Era pra você ou era pra eles? Não, eu tinha andado pra ela Ela falou que não precisava É Coloca a mão atrás aí, ô Recruta Atrás das costas aí Como é que faz mesmo? Como é que Não sei Caraca, meu gama já tá muito alto aqui Tá muito escuro, velho Como é que é? Como é que faz? Pensa um pouquinho Pensa um pouco aí Pensa um pouco aí Pensa um pouco aí Pensa um pouco aí Espera Pensa um pouco aí Pensa um pouco aí Esses vagalumes É, então, você viu? Vocês são vagalumes? Essa roupa aí que vocês tão Essa aí nem é roupa do recrutamento Vocês tão ligado, né? É a que tava lá O que pediram É a que pediram Ótimo Ótimo Arruma a fila Pior que tá arrumadinho Pode tá meio tortinha pros lados Mas normal Dá pra deixar 100% não Ó, fica todos aí De pé junto Igual o chicken aí Igual o primeiro Pega o exemplo Seguinte Eu já conversei com os oficiais ali O Bruto é vindo Com o grego Chegou Eles vão agilizar O processo de recrutamento Dele, certo? Que é sério O recrutamento Ele vai fugir um pouquinho Do padrão da DM Certo? A gente vai passar Vai focar mais na instrução Explicar como funciona As coisas internas Do departamento Correto Vai fazer um taf com eles Conversar com todo mundo Aí tirar dúvidas E o pessoal pode ficar aberto E tirar dúvidas Pro pessoal Que vai tá auxiliando eles Ainda no recrutamento Certo? Perfeito Perfeito É isso Só esperar eles aí Se organizarem A gente já dá início Ah Vem aqui rapidinho Vou passar um informe Bom Você chegou É uma hora Muito boa Aparentemente A gente tem Uma operação Pra realizar hoje Certo? O Vigre vai te procurar E vai te passar a instrução Sobre o que vai ser feito E qual que é o objetivo Da atividade Certo? Correto Correto Perfeito É O senhor quer que eu apresente Os mesmos ali pro senhor? Ou não? Claro Claro Vamos lá Vamos lá É Senhores Esse aqui é o comandante Moreira Tá Eu quero que cada um Se apresente A partir da Da primeira aqui Assim que acabar a fila Vocês podem se apresentar Da outra Pode começar Comcrista Mariana Dina se apresentando Apresentar É vontade Apresentar Apresentar Apresentando O que? Não é maldade? O que que ele fala? Aluna Gabi Se apresentando Senhor Apresentar É vontade Apresentar É vontade Apresentar É vontade Aluna Scott Salute Se apresentando Senhor Apresentar É vontade Aluna Aluna Mônica Se apresentando Senhor Se apresentar É vontade Mônica Conscrito Lourenço Mirenha Se apresentando Senhor Apresentar É vontade Aluna 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 Apresentar Apresentar É vontade Aluna Leonardo Se apresentando Senhor Apresentar É vontade Pode descansar Central Alguma unidade Foi verificar Se aqui é Rio de Oficial Querido Aí Aluna Gordinho Se apresentando Apresentar É vontade Gordinho Apresentar É vontade É Que apresenta É vontade Tchau, tchau. Tá ligado, mas... Não, 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 pega o pessoal ali, o pessoal tá ali e vai se auxiliar, cada pessoa que vem com o seu olho. Alô, Lucas Silva, muito obrigado pelo apoiador, Gabriel Portela, muito obrigado pela 75, vai ter esse daí, eu tô aí, porque não sei, vamos ver, Léo. Moça de óculos aqui, como é que é teu... 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 é mesmo? Isso, o que que você é? Alô, não. Alô, não? O primeiro aqui é o que? Boa noite, senhora. Conscrita, Lourenço Miran. E aí, vocês estão no mesmo... vocês estão no mesmo pelotão aqui, é... é o pelotão de aluno ou de conscrita? Conscrita. É isso. Conscrita. Conscrita, né? O outro aqui é o Mano Brown, pô, tá de... regata... Tá de... Desculpa, senhora, é que não tinha camisa do meu tamanho. Ah... Você tá indo muito na academia, é o tamanho desse braço aqui? Sim, sim. Eu treino... Bastante... E esse... E esse... Esse... Esse cordão aqui? Relíquia de família? É do meu pai. É, sim, tinha melhor tirar ele pra tomar banho. Entendi. O Hugo Mano Brown. Credo. Você passa um perfuminho nele, pelo menos, né? Sim, sim. Eu sempre passo pra evitar oxidação. Ah, a moça aqui tá de Juliette na testa. É, que já não pegou. Ah, entendi. Olho vermelho. Tá tudo bem, cara? Olho vermelho? Inflamado, é que... Tranquilo, tranquilo. Só fila que tá reta. Não é inflamação, é inflamação. Ah, entendi. Outro aqui com o olho preto. O que que é? Apagar no cigarro, tá caído? O que que é isso? Negativo, senhora. Isso aqui é um problema ocular. Problema ocular? Como é que é o nome desse problema ocular, hein? Ah, genético? Entendi, entendi. Olho branco. Cabelo branco. Que isso, né? Tem uma filha minha ali também. Doutor, tá? Deitado. Acho que a gente tá em casa. Vamos fazer o seguinte, ó. É, vocês tão vendo que tem linha ali atrás, né? É, doutor, ela vai agarar ali. Sim, senhor. Cada uma das filas vai pra uma fila e coloca o pé esquerdo sobre a fila. Sobre a linhazinha. Beleza? Ah, pode ser também. Sim, senhor. Calma, você erra. Dá pra colocar um veículo aqui como um farol? Que tá muito escuro no local. Como iluminação. Colocar um andar, colocar uma... Tem que mandar colocar uns postes de luz aqui, porque tá difícil. É, cara, eu gostei do mesmo. Minha nossa senhora. Não fica normal. Fica no meio aqui, ó. Pessoal, máximo cinco por formação aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Os outros dois aqui já sai pra cá, ó. Pra selina. Aqui no meio. Completa aqui, a... As pefens. Vai pra trás, ó. Preenche a fila branca aí. A faixa branca. Alguém tem comida aí? Eu não sei que patente sobre o ar, mano. Vai pra trás. Não, não. Vou colocar um pouco mais de patente aqui, peraí. Não tenho, não tenho. Não tenho. Ainda não. Tem um galinha. Nossa, bem melhor, mano. Muito escuro. Ave Maria. Vai fazer uma camiseta que tem no meu chifre, né? Aham. Nossa. Quem é essa menina, mano? Eu tô de chifre também. Ah, mas o meu chifre é normal, pene, né? Vai ficar bem pra ele? Quem colocou esse chifre pra você, ô? É. Nossa, tem uma lista bem grande de nomes, na verdade. Esse aqui, na verdade, é só simbólico, viu? Porque o de verdade é bem maior. A gente teve que chamar de cana. É, não. O de verdade é bem maior. Esse aí é só pra dar medo. Vou colocar a mochila. Vou deixar a mochila ficar na onde vocês, tá? Tá bom, senhor. Eu acho que eles não vão conseguir pegar assim perto. Vai ter que jogar mais pra cá e vir pegando. Porque de perto assim não tá dando pra pegar item do chão, não. Entendeu? Tipo, jogar aqui, ó. Daí eles vêm pegando. Esse aqui ou outro? A outra, pra outra. Aí a gente coloca quatro cada vez. Quem pegou a mochila aqui? Vocês vão ter que sair de perto aí. Sai de perto aí, ô... Não, não, não. Que eu enviei a mochila pra alguém aqui, eu acho. Enviei uma pra mim. Espera aí, sai mais de perto. Pronto. Pega aqui, ó. Vai mais pro outro lado do lado, senão você não vai conseguir pegar. Aí, ó. Eu vou pra bem, senhora. Ela é doutora? Como que você chama aqui o conscrito? Conscrito Lorenzo Miranha, senhor. Miranha? Positivo, senhor. Então é Miranha? Positivo, senhor. Escala a parede, então, pra nós. É, vai ter que afastar. Não tem a sabedoria, senhor. Essa filha daqui, afastar. Ahn... É Miranha da Shopee. Você quem? Conscrito Alexandro Salve. É, vai ter que afastar... Salute. Salute. Tu é whisky? E é uma bebida, é mais. Não, senhor. Quantos anos você tem? 22. Quantos anos você tem, Lorena? 28, senhor. Eu vou deixar aqui no chão, mas cada vez em pegar. Se acabar, alguém fica assim. Escrito Leonardo Vence. Idade? 21. Recomendado, senhor. Você almeja algum grupamento? É mochila, não. Pessoal, mantém a silêncio. Você almeja algum grupamento? Positivo, senhor. Qual? Grupamento Tático, senhor. Ah, acho que sabe o nome? A Core, senhor. A Core. Nome completo da Core. Sem resumo. Sem ser abreviação. Cidade, começa com o comando. Centro, comando, de operações. Não sei, senhor. Boa, tá. Vai entrar pra Core. Isso aqui, ó. Eu não sei também o bagulho da Core. Eu acho que é comando, pelo que ele falou, então. Deve ser comando de operações. Tem como você separar aqui, por favor? Sei lá. Você falou comigo? Positivo. Separa as mochilas. Que ela tá em 3 e ela pesa mais que da esquerda. PSL, hein. Pode pegar lá. Pode jogar um aqui, ó. Eu acho que não. É em cima da moto, pô. Vou pegar a moto ali e colocar aqui no fundo aí. Tu não sabe, lascou, não. Eu não sei, entendeu? Mas... Mas a gente pode aprender a saber, tá entendendo? Comscrito gordinho, 21. Comandos de operações... Comandos de operações... Residenciais... Especial. Mano, é alguma coisa... Sente operações... Alguma coisa R e especiais. Gosta não? Negativo. Por que você não gosta? Não é minha especialidade, senhor. Você gosta do barulho da aeronave? Uma S-350? Negativo. Não gosta não, né? Que grupamento que você é o médico, senhor? Pode repetir, por favor, senhor? O grupamento que você é o médico. Especialidade nas áreas do chão, senhor. Especialidade? Tu quer virar minhota? Qual é o que você está rastejando no chão? Especialidade nas áreas do chão é foda. Negativo, senhor. Então tu quer fazer o que, doido? Tu quer ficar no chão? Chão é onde? Chão todo mundo está, pô. Tu está pisando no chão agora. Então pronto. Como conseguir, está bom para você. Especialidade. Positivo, senhor. Ah, perfeito. Então fica aí, então. É isso, senhor. Você? Sim, senhor. Nome, idade? Tiago Lobo, 21. 21? Gostaria de entrar para a quária, sim. Qual é o nome da quária? Comando de recursos especiais. Comando de recursos especiais. Será? CRE agora. Comando. O que você está de corrente? Operacional. Seu pai, o que você está de regata? Seu pai também? Não tinha, não tinha, não tinha a cabeça do meu também, senhor. Qual que é o seu nome? Tiago Lobo. Por que você está imitando um grilo, Tiago? Um grilo? Não estou vendo o mesmo grilo, senhor. Deve ser o mato ali atrás, ó. É, está lá, mesmo. O que é o seu nome aqui, moça? Ixi, eu não fui ele. Gabi, senhor. Gabi. Gabis. Gabis. É só Gabis, só o seu nome? Gabis Oliver. Ô, bigode, busque ele aí, Glow. Esqueci e foi embora. É, deixei ele. Gabis o quê? Gabis Oliver, senhor. Oliver. Quantos anos você tem, Gabis? 22. 22. Seu me chegou em um agrupamento? Corey, senhor. Qual que é o nome da Corey? Core da Doreia de Recursos Especiais. Oxi. Você vai estudar um pouquinho, mas foi a que mais chegou perto, tá? Comando Operacional de Recursos Especiais. Será que é isso, Comando Operacional de Recursos Especiais. Qual que é a tua idade? Vou anotar isso aqui, porque se for aí eu já não... Pode vir um pra frente aqui. Comando Operacional... Tá certo. Pode abrir a perna, tá? Você tá descansado. Vou juntar a perna quando você for se apresentar. Você também. Pode abrir a perna. E os demais aí também. O que é o seu nome? Conscripto Scott Salute, senhor. Scott Salute. Você também é usco? É uma família que produzia o isco, senhor. Tá certo. Qual que é a tua idade, Scott? Como o senhor de uma... Tua idade? 22 anos. 22. Certo. Você é uma de algum agrupamento? Corey, senhor. Qual que é o nome da Corey? Coordenadoria de Recursos Especiais, senhor. Chegou perto também, mas não é. Seu nome é quem? Mônica. Mônica? Isso. Tua idade de Mônica? 24. 24. Você é o mesmo agrupamento? Corey. Qual que é o nome da Corey? Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais. Por que vocês insistem no erro? Se a moça ali atrás, ali, de cabelo vermelho, errou. Ele errou. Você vai errar também. Eu já não. Eu acabei de falar que tá errado. Tão escutando direito. Por que que tá de Juliette? Porque que tá na minha cabeça, senhor. Grudou na minha cabeça. Não é só você tirar ele. Vou sair aqui, Renan. Dá uma tacada, velho. O cara liga pro Viga. Cara, eu acho que ele ia me procurar, velho. Tem o meu contato, se não tem do porquê de eu ligar, tu lhe. 19. Só verificar. Que grupamento é o seu mesmo, gente? Corey, senhor. Qual que é o nome? Comando Operacional de Recursos Especiais, senhor. Ah, tá. Somente um aí, né? É isso mesmo, tá? JT viu na minha live. Tá bonito live. Repete aí. Comando Operacional de Recursos Especiais, senhor. É, tá quase, tá quase. Ainda não é. Falta uma palavra aí, que você errou aí. Por que que você tá de 5 aqui, o... O conscrito? Veio comigo no aeroporto. Ah, veio com você. Veio. Eu coloquei e veio comigo. A calça é muito larga, bro. Tem. Tá certo. Ah, se a calça for larga, tá certo. Tá usando o cinto aí, tá bom. Portanto, a calça não cair na hora que estiver correndo ali no meio do paleta. É isso. Não é, não é comando, mano. Deve ser coordenadoria, então. Ainda que tem experiência como policial. Eu tô falando baixo? Eu, senhor. Não, não dá pra ouvir. Senhor, só precisa de comidas. Alguém tem comida aí, pessoal? Eu também preciso, senhor. Negativo. O Joe tá chegando. Não, o comando foi buscar. Tá buscando isso. Tá muito ruim? Já tô com a visão ruim, já. Piscando? Uhum. É, eu tenho que esperar um pouquinho aí, porque ninguém tem gente. A graça dela a gente toma médica aqui, não tem problema, não. Ah, eu tô chegando aqui na aeronave. Também é inguista, mas pode ser gente lá. Ué, não era um aeronave, eu acho que não era nada. Eu acho que sim. Eu entendi, né? Você erra. De qual que é o nível da experiência de vocês aí? De 0 a 5. Você fica com a mão levantada quem tem o nível de 0 a 5. O que você considera razoável aí? Se a escala total seria de 0 a 10, senhor? Mas foi a descida dos que foram quase... Não, de 0 a 5 até agora. Eu vou pra cima de 0 a 5. De 0 a 10. Quem se acha de mediano a bom? Quem? Vocês estão conformes, vocês? Eu e eu. Eu e eu. Eu cheguei aqui. Os demais nunca tiveram nenhuma experiência com isso. Tá, esse primeiro aqui, precisa? Valeu, não. Preciso, senhora. Negativo. Ela estuda? Obrigado, senhora. E aí, Grigote, o que tu tá achando aí? A guarnição aí tá complicada, viu? Tá diferente? Tá complicada, tá diferente, tá diferente. Tem uns infiltrados aí, que os que eu conheci não era assim, não é? É? É o que, senhora? É, é. Você andou ensinando algumas pessoas aí? Preciso de comida, senhor. Tem uns aí que são meus alunos, viu? Tá certo. E água tá... Espero que vocês tenham experiência aí, viu, Bigode? Não, não. Todos aí, apesar de... Acho que eles estão nervosos, entendeu? Primeira vez aí, acho que eles estão nervosos. Ô, Bigode, fala pra mim. Você é o mais novo deles? Tem um cara ali que tem 47, tem os caras ali... Eu não vi ninguém mais novo que você, cara. Não, eu tenho 22, que eu falei, né? 22. Você falou que ele tem a 20, pô. Ali, os caras 21... Ah, eu tô ficando assustada. Tô ficando uma louca, entendi, entendi, entendi. 22 é um número bom, pô. É de meu aniversário, pô. Gosta muito. Tá vendo? Certo. Quem daqui tem que ter esse entrar no... No batalhão da polícia aí? E a baixa também? Eu sou. É assim, ó. É assim, ó. Certo. Você viu? Ele fizeram uma ola. Igual no estádio de futebol. É, é uma onda, né? Pode abaixar a mão. É. Deixa eu olhar o rosto desses caras. Ó, o cara ali no olho branco, hein? Ali é a chave. Bom, vamos lá, pessoal. A gente não vai se estender muito aqui. Vamos dar início a algumas instruções. Eu já aprendo, tá vendo? E vamos fazer o seguinte. A gente vai separar em dupla aí vocês. Pra que... Pra que possamos ter um bom rendimento aí no aprendizado de cada um. Certo? Então, pessoal que tem experiência, levanta a mão novamente, por gentileza. Pronto. Agora, permanece com a mão pra cima e vai até um amiguinho que não tem experiência. Se, no caso aqui, a gente tem só quatro que não tem experiência. E a gente tem sete que tem experiência. Vocês fazem as duplas aí, tá? Então, ó. Que tem experiência aqui. Por exemplo, a moça aí. Se quiser ir com a moça de cabelo azul, já pode ir. A moça aqui, já pode ir com o amiguinho da frente aqui. Os dois últimos aqui, cada um pega um aqui, ó. Tá faltando um aqui, eu acho que vai completar os dez aí, viu, bro? Tá. É porque eu acho que o cachorro pegou. Tem gente pra... Ah, é. Beleza. Só um só. Juntas duplas aqui, pessoal. Não vai muito longe, não. Fica aqui, ó. Faz a formação do mesmo jeito que vocês estavam, porém em dupla. Aqui, ó. Vocês dois têm experiência, né? Os tipos de dois. Vai do lado dele aqui, ó. Faz aqui. Só dupla com ele. Boa. Você tá com quem? Oi? Eu tô sem ninguém. Tá sem ninguém? Tá. Positivo. Vai... Ela aqui? Vai um pouquinho pra frente de você. Amor da minha vida. Pronto. Vai lá. Essa dupla atrás do outro ali, ó. Você com o pé direito na faixa branca. Eu tô chamando o nosso. Dele? Vai lá vocês também, pessoal. É, não dá. Lá atrás deles, ó. Vai lá três deles também. Normal. Vai lá atrás também. Tá dupla. Só, 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 só. Gente, eu tô com a minha vida. Fala, velho. Boa. Você faltou ou não? Faltou um só, né? Ih, sim. Bincadeira, velho. Bom, eu vou dar uma explicada aqui se depois algum amigo de vocês aí... Eu não quero. Se tiver a chegar aí, vocês repassam pra ele aí, fechou? Sim, senhor. Positivo. Sim, senhor. Ó, vamos fazer um negócio didático e... Pra ter um aprendizado a mais aí pra todos aí. Vamos lá. A gente vai fazer uma atividade. E aí a gente vai fazer algumas perguntas. Minha salva os dias. Pra saber qual que é o conhecimento de vocês. Posteriormente, vocês têm experiência com ajudar uma menina que não tem. Sim, velho e eu. Qual que é o objetivo? Já tem dois velhos aí, por isso. Todo mundo aqui sair aprendendo pelo menos o básico. Pelo menos o que é necessário pra ser um aluno. Tem um velho, o André aqui. Pelo por acaso, alguém teve a iniciativa de ler o manual de conduta. Pô, sabe aquele velho que fica no tal? Ah, meu nome é... Eu tava lendo, sabe? Ai, cadê, cara? Perfeito. Então, vamos lá. Vai ser de extrema importância que vocês leiam. Por quê? Cada cidade tem uma norma dentro da polícia diferente da outra. Cada polícia tem uma norma diferente. Cada polícia tem uma regra de conduta diferente. Então, o quê? Tu é do hospital? Que é sério. E tu tá fazendo o quê aqui? Você é da guarnição, da polícia? Mas acho que vai que ela é mulher do comando aí. Então... É importante que todos saibam, pelo menos, o básico. Vamos fazer o seguinte. A gente tem instrutores ali na frente. Eles vão instruir vocês na parte de medulação, abordagem... O senhor tá falando alto aí, ó, cidadão. Isso tudo no básico. Maravilha. Eu quero que vocês estudem o manual de conduta. Olha seu QRA aí. Olha aí. Olha seu QRA. Segundo soldado do bonezinho. Segundo soldado, senhor. Deu pra entender? Positivo. Quanto tempo você tá aí na guarnição? Pronto. Já tô há um ano já. Um ano na guarnição e em 10 segundos soldado? Opa, positivo. Eu sou muito fraco, eu só gosto de trocar tiro. Brincadeirinha, tô brincando. Tô brincando. Tô há quatro dias. Quatro dias. Comandante bigode. Segundo tenente bigode. Só pode ser quatro vezes. É segundo tenente, tá comandante no bigode. Não, comandante não, segundo tenente. Entendeu? A guarnição tava muito, entendeu? É, tava muito bagunçado, né? Cheguei aqui pra alinhar, né? Cheguei aqui pra alinhar as coisas. Aí, bigode, não vai subir? Não vai subir a core não, bigode? Muito, muito trabalho, entendeu? Muito compromisso. É. Vai nem pra entrar na core. Quer comer alguma coisa ou bigode? Quero não, quero não. Tô tranquilo, senhor. Como é que é? Não vai entrar na core não com os alunos aí novos não? Não, os alunos não sei. Vocês vão entrar lá. Ah, eu tô mais como... Segundo tenente, eu sou uma pessoa mais cabeça, entendeu? Ah. Um cara que troca tiro, não. Ah, feia. Minha vida tá... Poderia ser, bigode. Eu tô valendo muito, entendeu? É. A viatura da core pode oito pessoas, sabia não? A viatura da core? É, da core. É isso mesmo, comandante? Pode oito pessoas. O que é isso? É. É isso mesmo, Serra? Que a viatura da core aí pode ir oito pessoas? Dezesseis. Dezesseis? Em uma VTR? Cabe oito. Cada um carregando... Ave Maria. É um ônibus, é macho. Aí não dá não, né? É. Cabe oito na viatura, mas oito deitado, né? Que isso. Deitado na caçã. Um pisando em cima do outro. É, então. E aí, Serra? Você acha que essa futura guarnição aí tem futuro ou não? Pô, eles queriam entrar na unidade, mas não sabem o nome da unidade. Não sabem o nome da unidade. Qual o nome da unidade de core aí? O senhor sabe? Oi? Como é o nome da unidade da core aí? Da core? É. Sem simplificação. Quero nome completo. O nome completo da core? É. Ah, não sei não. Não sabe, né? Não sei. Você sabe, Tenente? Eu sei, senhora. Como é que é? O que é que eu falo aqui agora? Assim, eu sei mais ou menos, entendeu? Ah, meu, você tá meio por fora, né? Uma palavrinha, só que eu acho que, entendeu? Não tá muito bem alinhado aqui. Qual que é a palavrinha? Eu não sei se começa com comando. É comando? É comando. Tá, então eu acertei a primeira. Operacional ou não? Talvez. Talvez. Comando operacional de ações. De ações. Isso, coi. Ah, besta, toma. Qual é a segunda palavra aí, ô, você erra? Segunda? Ah. Ah, talvez você tenha acertado, talvez não. Não, então é comando. Se não for operacional, é comando de operações. Ou não? Comando de operações. Comando de operações, né? Deveiam ter um recursos, ou não? Ah, tem muitos recursos. De repente, né? Ah, então você vê o que eu sei, pô. Você erra o pai estudado, entendeu? Li todo o manual hoje, daquele jeito. Papo 1, pirulitão, pão doce. Faz tempo, eu não escutei isso, hein? Faz tempo? A LN1001? Pior que é, viu? Odizada, tem que ser útil pra lembrar desse amigo. Nossa, esse cara aí, eu sou o cara mais surtado que eu já vi na vida. Tá faltando um ainda, ou não? Não, acho que já voltou, né? Dois. Não, não. Tá sim. Não, não vai pensar rapidão, só pra encher. Vou calma aí. Minha irmã, tranquilo. É com essa moça aqui, ô, tenente? Fechou. Não conheço, não, com esse nome. Vem conosco, se quiser. Opa, tudo bem? Tudo bem. Por que ela participa do recrutamento, porque ela é médica? Vem com a gente, vem com a gente. Não, não, ela é... Tocante do Flamengo. Faz duplo o Gabigol. Ah, entendi. Que saudade do vovô. Ela joga no time de basquete do Flamengo. Bora, bora. Bora, bora. Graças aralhada. Não, mas essa moça aqui, essa moça aqui é a dona do hospital, né? Né, moça? É a dona? Aham, comprei. Ah, maravilha. É a dona do hospital. 01 do hospital, ela... Ah, dona do hospital. O que é que ele levou duas duplas? Eu vou comentar chá. Ei, eu fui taxada hoje, eu vou dar um teaser. Qual que é? Eles vão sair? Eles vão pra onde, velho? Vocês duas, calma aí, calma aí, meu. Vocês duas. Ei, mas aquilo ali vai ser o recrutamento de pagote, né? Eu vim aqui porque vai ter recrutamento de pacote. Gote não, é o pacote, no caso. Pacote, pacote, pacote. Pacote? Eu quero pra entrar pra essa equipe, ó. Comando Operacional de Realizações Especiais. Ui, Realizações Especiais. Positivo. Positivo. Recurso, Realizações, também é foda. Realizações Especiais. Tô sabendo legal, hein, soldado. Você quer que eu te mostre como funciona ou se erra? O quê? Esse comando aí das Realizações Especiais. Gostou no meu estilo? Não, não, não. Bola tá em cerveja. Tá saindo, então. Ah, bonitão, né? Tinha que ser lá e tinha que ser aqui, caralho. Que foda. Ah, tô, mano. Tá, que marado, né, foda. Tu tem a hora aqui, mano. Ah, que não é a minha cabeça. Tá carregado no braço aqui, é. Como é que eu puxo ele aqui pro meu braço aqui? Na gala, na gala. Ah, mano, sempre quis fazer isso. Calma aí, bigode. Calma aí, bigode. Nossa senhora, trocar um tiro. Ó o escudo, mano, ó. Ó, ó. Ó, bigode. Achei você, rapaz. Ainda. Achei você. Achei você. Você pegou uma VTR no teu pé. Ó, ó. Ainda, vou fazer um recrutamento de pagote. Ó, esse oficial aqui é o safado, amigo. Esse oficial? É. Eu mato todo mundo na amulete e bota os caras fazer ficha. O que que aconteceu aí, né? Mentira. É, eu mato todo mundo na amulete e bota a fazer ficha. Eu vou ali comprar comida e já volto. Cadê ele? Até hoje. Até hoje. Eu vi que o vovô. Eu vi que o vovô. Eu vi que o vovô. Ah, ele veio pro recrutamento da Corey aí, ó. É, da Corey, pô. Foi da Corey. É, rapaz. Ih, bigode. Ó, bigode. Ó, bigode. Ó, bigode. Corey tem prioridade em ação, entendeu? O bigode. Corey tem prioridade. E tal. Ah, sofreu muito, entendeu? Os bagulhos aí. Corey pode entrar em favela e pá, tá ligado? Ah, meu Deus. Tá ligado? E nós que não é porra nenhuma, nós contamos a cara de um, copaça. Aí, meu amor, nós que não passa. Pô, aqui há 20 dias, gera por metade de comando já, véi. É, a metade de sub. Gera por metade de comando aqui já. Vocês dois aí, então há quanto tempo aí cada um? Um, mas não sei. Semana. Vai fazer a semana que eu tô aqui. Vocês são um dia aluno. Só falta um dia só, aham. Só falta um dia só, que o resto de ficha, nós temos tudo já. Depois de aluno, vocês estão sabendo a hierarquia legal aí? Hum, hum. Depois de aluno. Comando já. Segunda classe. Comando. Comando? Hum. Comando. 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 Comando com o que ele tá falando aí, ô, aluno. Negativo. Não, né? Depois de aluno, eu sou da cidade de segunda classe. Ah, qual que é a riada aí, aluno? Só pra mim já anotar ali na ficha ali. Nega, ô. Quando deu o dia dele aí, ele não. Ah, saudade de segunda classe. Depois de saudade de segunda classe, um. Entendeu? Aham. E depois de saudade de primeira classe, um o quê? Aí. Ah. Cabo. Cabo. Aí, acertou. Próximo. Próximo. Vem cabo mesmo, Aluno? Ou não? É cabo, pô. É cabo. É cabo. E depois de cabo. Sargento 2. Sargento 2. É o terceiro. 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 Acho que é aspirante, 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 pô. Aspirante, oficial. Entendi. E depois, oficial. Ah, chega mais o Bizonha aí, ó, pro recrutamento, ó. Cadê o Bizonha? Aquele ali? Olha aqui, ó. Oficial subtenente, pô. Entendi. É sério. Vamos repassar aí a tua ficha de hierarquia aí pro comando lá e dar um confere, hein. Demorou? Tô por dentro, tô por dentro. Tô vendo. Vamos ver se tá certo aí, tudo certinho. Vamos ver se tá certo. Tchau, tchau.